Hoje vocês vão ver a comparação entre a academia mais luxuosa de Roma com a academia mais barata e a gente vai ver, afinal de contas, qual que é a diferença de valores entre essas duas academias. Quem já é inscrito aqui no canal, coisa que você, meu caro, deveria ser, viu que eu fiz a versão Brasil, mais especificamente em Florianópolis, há algum tempo atrás, e o vídeo foi um estouro, muita gente me pediu pra fazer uma versão da gringa e nós estamos aqui na Europa, em Roma, uma cidade enorme exatamente pra isso. E apesar de aqui atrás de mim está a academia mais cara, que é, mano, vou falar um negócio pra vocês, é um estouro de luxo, é tipo assim, esbanjar mesmo. Nós vamos começar primeiro com a mais baratinha, então vamos nessa. Sejam muito bem-vindos a MacFitch, que é a academia mais barata, e por pura coincidência, porque nós não procuramos academias com notas ruins, acontece de ser a mais barata que a gente encontrou, e também a academia com uma das piores notas do TripAdvisor. De qualquer forma, eu não sei o que estou prestes a encontrar, vi as fotos, não vi nada de errado com as fotos, pelo contrário, achei bem legal, e essa academia está oferecendo um plano de, nos primeiros dois meses, você paga 5 euros apenas pelo mês, e a partir do terceiro mês, você começa a pagar o valor da mensalidade normal, que é de 29 euros. Agora, lembrando, mais uma vez, a gente não pode ficar nessa conversão o tempo todo, pra eles, 29 a 29, eles ganham em euro, então imagina uma academia de 29 reais na mensalidade, é o que nós estamos prestes a ver, o que tem a te oferecer. Logo de cara entrando na MacFitch, eu percebo uma música extremamente alta, o que, bom, se você está no ritmo de treino e está indo para a academia para fazer um treinão pesado, é da hora, gostei, uma entrada bonita. Primeira coisa que eu percebi logo entrando aqui na academia, é que o espaço é bem bacana, é bem intuitivo a treino, você faz você se sentir num ambiente de treino bem bacana mesmo, e apesar das máquinas não serem de última geração, eu estou vendo uma diversidade, então é bem grande. Dá pra ver que as máquinas não são novas, não é um modelo novo, é dessa marca Jim Erey, mas ela é isso. Tem uma variedade bem legal, eu não vi muita máquina de plate load, do que você coloca na anilha, mas tem, por exemplo, duas voadoras, três voadoras, cara, bastante máquina, levando em consideração que você está pagando 5 euros no primeiro mês, não achei nada ruim. É muito legal como eles fizeram esse ambiente aqui, cercado dessas plataformas que imitam uma parede, né, e você está fechado em um ambiente de máquinas de perna, tem cadeira adutora, cadeira abdutora, várias máquinas de glúteo, achei bem bacana mesmo. Máquina de cardio é aquela coisa, você não vai ver simulador de escada, até porque o simulador de escada é uma máquina extremamente cara, e os caras no fim do dia tem que ter lucro, mas você vai ver bastante esteira, elípticos, bicicletas, nada de última geração e sem touchscreen na tela, definitivamente, mas funcional, que no fim das contas é o que importa, a gente está aqui para fazer algo funcional. Três elípticos e uma média de 20 esteiras, nada mal. Três elípticos não, temos aqui pelo menos uns 10 elípticos, e mais umas 10 variações de bicicletas aqui dos lados. O cardio está bem bom, não são máquinas sofisticadas, mas tem muita máquina. Olha que interessante essa máquina de tríceps, cara. Com certeza isso aqui é uma área para aula de dança, ou qualquer tipo de ginástica, não sei, mas é algo que, sei lá. Salas de ginástica, e tem mais uma sala de spinning aqui também, então não está deixando nada a desejar. E os corredores da academia, você vê que eles são todos assim, nessa pegada mais escuro, eles deixaram os tubos aqui em cima, parênteses, isso daí eu gostei bastante, tá? Também temos uma área de funcional bem grande, todo nessa pegada escura, menos iluminação, uma pegada bem hardcore na academia, assim, sabe? Não é uma parada bodybuilding, mas é hardcore. Você sabe que você está num lugar aqui para treinar e para suar. Uma área específica só de TRX, TRX, bem bacana mesmo, mais uma sala ginástica, provavelmente para alongamento, mobilidade aí no pré-treino. Em relação à variedade, no geral, a academia está de parabéns. Fiquei bem surpreso. Vi muita variedade de máquina, muito peso livre, nada de altíssima qualidade, mas muito bom. Eu diria que é uma qualidade mediana para mais. Claro que a gente não tem como comparar com máquinas como Hammer Strength, como a própria Life Fitness, com o Tecnodim, Cybex, mas é uma qualidade bem boa. As coisas estão até bem conservadas, mas eu comecei a perceber algumas coisas que me chamaram a atenção. Organização, e eu acredito que esse seja um dos motivos pelo qual a academia não está com uma nota tão boa. Mas eu acho que está um pouco exagerado. Mas se tem uma coisa que me incomoda, realmente altere desorganizados. E isso, muitas vezes, claro, é culpa dos membros. Porque os membros precisam ter organização e colocar os pesos de volta num lugar correto depois de usar. E muita gente que acha que, simplesmente por estar pagando a mensalidade, as pessoas ou os funcionários têm a obrigação de guardar os pesos para você. E isso não existe. Você nunca sabe quando o funcionário que está lá organizando os pesos tem algum problema na coluna ou na cervical, ele não pode carregar um halter de 30 quilos que você deixou jogado no chão. Então coloque no lugar certo. Pelo bem da academia, é a nossa segunda casa em um lugar tão sagrado para a gente. Sete supinos livres entre retos, inclinados e declinados. Apesar da desorganização com os halteres, o halter mais pesado aqui, meus amigos, é de 50 quilos. Então, ponto positivo. Porque não é toda academia que vai até 50 quilos. Pelo menos não no Brasil. A gente não está acostumado a ver isso com tanta normalidade assim, né? Mais um ambiente separado aqui da academia. E apesar da gente já estar sem música, eu estou falando baixinho, que está todo mundo me olhando. Estou bem impressionado. A academia é enorme, cara. E eu gostei do ambiente. O que vocês estão achando? Comenta aí embaixo. Eu curti muito, eu treinaria aqui. Talvez não pela desorganização dos halteres, mas talvez eu esteja sendo um pouquinho fresco demais. Não sei. Qual é a sua opinião sobre isso? Pessoal, esse é o mapa da academia. A gente está aqui. Para vocês terem uma noção do quão grande ela é. A academia tem até mesmo uma sala de relaxamento. Você ficar de boa aqui, trocar uma ideia com o seu amigo do seu pós-treino, conversar sobre qual ciclo você está fazendo na atualidade. Acabou de botar trembo no ciclo nessa fase. Cuidado. Seu cabelo vai cair. Bom, considerações finais sobre a MC Fitness, que se considera a Home of Fitness, né? A casa do fitness. Eu gostei muito da academia. Talvez até entenda o porquê das pessoas terem dado nota. Pelo que eu vi ali nos comentários, o pessoal disse que, mesmo depois de ter cancelado o plano deles, o cartão ainda estava cobrando. Então, eu acho que são motivos mais administrativos do que em relação à organização em si. O único problema que eu notei mesmo, porque a limpeza eu achei excelente, cheiro bom, academia agradável, iluminação boa, organização legal, ambiente muito maneiro, eu treinaria aqui, tá, gente? A única coisa que me incomodou é a desorganização dos halteres, mas, sinceramente, isso não é motivo suficiente para eu dar uma nota ruim para a academia, mas eu tiraria, assim, alguns pontos em relação à organização. E é por isso que meu veredito final, atendimento, eu vou dar um 9, aliás, vou dar um 8, porque eu levo atendimento em relação a toda a parte da staff. Eu não percebi muitos funcionários trabalhando, só tinha uma pessoa na academia inteira, mesmo de funcionário, pelo que eu vi. A hora que a gente veio também, são 10 horas da noite, mas eu fui super bem tratado, então eu dou um 8, que ainda é uma nota excelente, tá, gente? Limpeza, eu vou dar um 9 barra 10, dentro do que poderia ser uma limpeza perfeita, sabe, aquela coisa 100% brilhando, eu acho que foi um 9, não estava daquele nível, mas ainda estava muito boa, só que merece um 9, é um notão ainda, tá? Eu não estou dando 10, porque um 10 seria algo muito absurdo. Estado de conservação das máquinas, eu vou dar um 8 barra 10, tá? As máquinas não são excelentes, tinha algumas máquinas que eu percebi ali, na hora de pegar nos handles, né, que é onde você segura, que elas não estavam tão firmes, são máquinas um pouco mais antigas, estão com um pouquinho de ferrugem ali, mas estavam 100% limpas, tá, gente? Então isso é muito importante, só que o estado de conservação delas, eu diria que entre um 8 e um 9, ainda é uma nota muito boa. Máquinas de cardio, dou uma nota 9. Tem muito cardio, você tem opção de elípticos, tem opção de esteiras, tem opção de bikes, várias diferentes, até mesmo salas de spin, mas você não tem simulador de escada, eu acho que esse seria o toque final pra você conseguir chegar numa nota 10, tá? Porque aí realmente seria uma coisa de outro mundo, então eu daria entre um 8 e um 9, porque ainda tem outras máquinas de cardio e poderiam ser melhores, então fica no 8,5. Em relação a máquinas de cardio, variedade de máquinas de treino, cara, essa eu dou 10, que apesar da qualidade das máquinas, assim, não serem incríveis, tinha muita máquina, eu vi muita máquina mesmo, em quantidade, isso é muito, muito, muito difícil de ver. Então assim, pra uma academia que cobre esse preço de mensalidade, ter esse tamanho, com essa estrutura e essa quantidade de maquinário, eu dou um 10. E agora, vamos ver o que a academia mais cara tem a oferecer pela grana. E agora, vamos à unidade mais cara de todas, a que eu sei que vocês estão esperando, estamos aqui na frente da Heaven Villa, Borghese, 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 eu não sei como pronunciar, eu não falo italiano, então, Buongiorno, ou então, como é que fala? Boa, eu esqueci como é que fala boa noite em italiano, Buonanotte. Venham comigo, meus caros, vamos dar um tour a vocês, nesta maravilhosa unidade da Heaven Villa Borghese, que é uma franquia, uma rede aqui da Europa. Eu não sei vocês e qual é a opinião de vocês sobre isso, mas, pra mim, o luxo tem cheiro sim. E a primeira coisa que você percebe quando você entra numa unidade de luxo, aqui na Europa, ou em qualquer lugar do mundo, o cheiro. Você sabe que lugar é bem higienizado, quando você entra nele, e o cheiro maravilhoso de limpeza já vem ao seu nariz. Mas se a gente iniciar o nosso tour aqui na Heaven Villa Borghese, eu acho bem interessante falar sobre a localização desse lugar. Nós estamos em um dos bairros principais aqui de Roma, e que fica localizado dentro de um parque, na Vila Borghese, por isso que se chama Heaven Villa Borghese. E aqui é um lugar que tem vários restaurantes, vários estabelecimentos, negócios, business diferentes, e é extremamente alto padrão. A gente tá aqui em um ambiente subterrâneo, que você, dentro desse parque, desce uma escadaria, ou entra de carro por uma passagem única, e entra num enorme estacionamento aqui da unidade, com vagas para facilmente, 300 a 400 veículos. Essa, meus caros, é uma sala dedicada a motoristas profissionais de Fórmula 1. Pra você que acha que só porque pilotos de Fórmula 1 apenas estão sentados e dirigindo, eles não precisam fazer força nenhuma, a quantidade de força e resistência que precisa ser produzida pros caras suportarem toda aquela pressão em alta velocidade atrás de um volante, é simplesmente surreal. Olha isso. Você tá aqui dentro com o simulador, e você tem o simulador ligado aqui, pra você realmente sentir o que é estar dentro de um carro, e venha só, essa é uma máquina da Tecnodim, que você, você gira o volante, e o peso ali aumenta. Se eu girar aqui pro outro, vai puxar o peso também. Você tá aqui dentro pilotando, e você pode, porque o peso do volante é tão grande quando você tá em alta velocidade, porque a estabilização do carro precisa ser tão boa, é muito pesado. Então, os caras, eles têm até esse tipo de treinamento. Então sim, o piloto de Fórmula 1 tem que ter muita resistência e muita força muscular. É claro que os membros da academia tem o seu próprio cartão, que eles apenas escaneiam na hora de entrar, e pronto. Já tem acesso à academia, e podem desfrutar de todas as maravilhas que essa unidade incrível te proporciona. E hoje, eu sou um membro aqui da academia, e estarei desfrutando disso junto com vocês. Na entrada, temos um maravilhoso corredor, que dá acesso ali atrás ao restaurante. Aqui no corredor de entrada, temos uma área dedicada a trabalho. Eu não sei por que alguém precisaria trabalhar na academia, mas caso você precise, você pode vir aqui, acessar o computador deles, imprimir alguma coisa, usar o Wi-Fi. E bom, é sempre legal ter isso. Sofazinho aqui na entrada, também cabação ótima. Se é alguma marca de roupa, que a academia tem em parceria, eles deixam aqui em exibição. Com certeza deve ser uma marca de roupa cara, então a gente não vai nem ver isso aí. Temos aqui a área da lanchonete. Cara, por si só já é um luxo enorme. Aqui do lado, nós já temos esse paredão de vidro, que te dá acesso à escadaria, que vai para o segundo andar. Eu acho muito legal que eles mantiveram a árvore, aqui no ambiente, não precisaram derrubar ela, e aproveitaram para deixar o lugar muito, mas ter esse contato com a natureza, que eu acho que é um luxo por si só, eu adoro esse tipo de construção moderna, que coloca árvore por dentro da casa e tudo mais. Foi exatamente isso que eles fizeram aqui. Claro que é uma academia desse porte, vai ter várias salas de várias aulas diferentes, como é o caso do que está acontecendo aqui agora. Uma aula de alta performance, que envolve aí vários tipos de exercícios diferentes. E temos outra sala, que é voltada a crossfit, TRX, né, que é aquele tipo de exercício, que usa aquela corda pendurada, e várias outras coisas que fazem aqui também. Mas é mais um ambiente aí da academia. E agora vamos à área que eu considero, obviamente, a área mais importante da academia, que é a área de musculação e cardio. É isso que a gente vê na academia, pelo menos na maioria das vezes, treinar, fazer o nosso cardio, e simplesmente se sentir melhor. Esse é o propósito. Mas você sente ainda melhor de fazer isso em um lugar bom, limpinho, com uma diversidade de máquinas, que muitas vezes vão te dar conforto articular, que muitas vezes vão te proteger de lesões, às vezes lesões que você já possui, e precisa de uma atenção especial, para conseguir treinar sem dor, treinar de maneira confortável e efetiva, para que você tenha longevidade de treino. E isso, logicamente, a academia te oferece e muito. Antes de começar aqui o meu treino, ou na verdade o nosso treino, que é o tour aqui na academia, eu vou usar um dos aparelhos... Ah, gente do céu, eu estou aqui na Europa, e a gente está andando pra caramba esses dias. Inclusive, se você quiser acompanhar essa viagem, se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo aqui na Europa, que vai vir ainda aqui no canal, tá bom? Inclusive, saiu um vídeo mostrando nosso dia a dia aqui na Europa, em um motorhome, que a gente alugou viajando por aqui. Uma aventura. Então, vem acompanhar, se inscreve aqui no canal, e assiste o vídeo que vai estar no card aqui, no finalzinho do vídeo. Temos a máquina aqui da Hyperice, que você pode vir aqui, e simplesmente fazer uma liberação miofacial, antes ou depois do seu treino. Isso daqui é muito bacana, eu tinha uma dessa quando eu morei nos Estados Unidos, e muito legal ver que os caras têm essa parceria com a Hyperice, que é uma marca tão estourada, na gringa hoje. Você deixa aqui a maquininha, e ela já está carregando. Aqui atrás de mim, temos mais duas salas de aulas diferenciadas, essas aqui tem uma aula de ginástica, e aqui do meu lado temos a sala das bikes, onde você vai ter aula de spin, obviamente, exercício de alta intensidade. Quem não gosta de um HIIT, e por que não fazer isso em uma sala de aula com um monte de gente, um professor te animando, porque às vezes fazendo a esteira sozinho é meio chato. Quando se fala de cardio, é claro que uma academia como essa vai te oferecer máquinas de mais alta qualidade possível que você possa imaginar, de altíssima tecnologia da Tecnodim. Só uma esteira dessa aqui, cara, deve ser facilmente aí uns 100, 110 mil reais. Estou chutando, mas é o que eu acredito que seja. Aqui você tem acesso a tudo, desde televisão, tudo touchscreen. Você pode até mesmo acessar o YouTube, canais incríveis e com uma variedade de conteúdo que nem o outro tem como o canal Lucas Piero. E óbvio que você já tem que se inscrever no canal, já que você está com essa tela maravilhosa aqui na sua frente. E pronto, garantei minha inscrição. Vou assistir um videozinho aqui do Lucas Piero enquanto eu faço meu cardio. E o cardio vai passar muito mais rápido que o normal. E é por isso que você já está inscrito nesse canal, né? Simulador de escada é quase que obrigatório em qualquer academia que seja de alto padrão. Posso se tratar de uma das máquinas de cardio, se não a máquina de cardio mais cara já criada por toda a humanidade. Vou botar o preço na tela de uma aí pra vocês terem uma noção. Agora sim a gente está no meu setor. Agora a gente começa a falar de máquinas de musculação. Tecnogin em 100% da academia. É uma das máquinas de aparelho de musculação mais sofisticadas do mercado. A academia tem uma variedade absurda de maquinário. Eu achei muito legal, como apesar de ser uma academia de rede, uma academia grande, que vai atender um público que não é, obviamente 100% maromba ou fisiculturistas investiu pesado na parte do maquinário de musculação. Você vê que eles dividiram por grupos musculares os locais de cada máquina e eles criaram ambientes específicos pra cada um desses grupos. Por exemplo, esse canto aqui que eu estou rodeado de espelhos é uma área dedicada a movimentos livres. Então a gente tem supino, espelho inclinado, rosca escote livre e também o início da parte ali dos halteres. E seguindo aqui pelas áreas dos halteres, indo aqui pra esse outro canto, você tem mais uma parte isolada com mais halteres, o que eu achei muito legal, rodeada de espelhos. Você tem espelho à frente e atrás, então você consegue se ver enquanto você faz o exercício, tanto aqui na frente quanto aqui atrás. Então, pra quem gosta de dar aquela sacada no seu próprio chip quando está treinando, quem nunca, né? É bem bacana. Só nessa pequena caminhada aqui pela parte dos maquinários livres, eu percebi uma média de seis bancos soltos, 100% reguláveis, uma média de uns cinco ou seis supinos livres e uma infinidade de halteres absurda. E claro, pros fortões de plantão, o halter mais pesado da academia, 50 quilos. Não é um peso tão absurdo, mas com certeza é acima da média. Não é qualquer academia que tem 50 quilos. Tá com problema de flexibilidade? Não se preocupe. A academia também tem uma área dedicada somente a pilates. E você pode estar aqui com um profissional te acompanhando, fazendo o seu pilates do dia, pra que você esteja se precavendo de lesões, pra que você esteja melhorando sua flexibilidade e consiga ter ganhos muito mais efetivos e treinos muito melhores e sem dores na hora de fazer o seu treino de musculação. Tá com os membros inferiores lesionados? Não se preocupa. Seu cardio pode estar em dia aqui nessa academia. Os caras têm cardio pra você fazer só com o braço. Então caso você esteja machucado ou mesmo possui algum tipo de deficiência, você pode fazer o cardio aqui só com a parte superior. Uma área somente de funcional pra você fazer seu funcional, movimentos livres e até mesmo exercícios de alta intensidade, barra livre e mais um monte de outras coisas que você pode fazer num ambiente como esse. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, as salas de aula aqui dessa academia não são qualquer sala de aula. Elas são gigantes. É tudo que vocês possam imaginar, pra caso o professor precise de algum acessório ou equipamento pra trabalhar com o seu aluno durante a aula. Claro que eu não tinha como ficar filmando de maneira descarada os banheiros, mas ainda consegui pegar algumas cenas lá dentro. E deixa eu dizer um negócio pra vocês, eles são, sim, muito completos. Você tem centenas de armários disponíveis pra você guardar suas coisas, chuveiros com água quente, shampoo e condicionador, uma área exclusiva só pra você alugar toalhas e poder tomar o seu banho, uma área de spa extremamente completa, com uma sauna junto com uma piscina gelada, que você pode fazer aquela terapia de choque térmico, que você sai da sauna e entra na piscina gelada, e eu fiz isso. Eu tô aqui dentro da sauna há 20 minutos, e eu vou pular na água gelada agora. Eu nunca fiz isso antes, então vai ser literalmente um choque, um choque térmico. Que experiência maluca, velho. E claro, o plano mais caro dessa academia garante um banheiro com área de spa completamente exclusivo e privado para os membros do plano mais completo da academia. Afinal de contas, dinheiro alto tem que te dar algo exclusivo sim, né? E agora vamos à piscina, que é um luxo a mais. Fora o spa que vocês acabaram de ver, temos aqui a piscina. A área da piscina é sensacional, olha isso. Temos aqui a jacuzzi, né? A piscina aquecida com hidromassagem nela inteira, pra que você possa fazer até fisioterapia, ou mesmo só um relaxamento, o que for. A piscina olímpica é simplesmente gigantesca, muito bonita, borda infinita em praticamente todos os lados. Que top! Tá entediado do seu carro de convencional? Não se preocupa, aqui você pode fazer bike dentro da água. Subindo, temos mais duas salas de aula, que são mais duas salas bem bacanas. E é mais uma sala de funcional pra aulas variadas. E pra cá, temos uma sala de ginástica, que tá tendo agora uma aula de yoga, como vocês podem ouvir pela barulheira aqui do lado, e que eu não posso filmar, pra vocês não verem a cara das pessoas. É mais uma variedade aí da academia. E agora vamos às notas da Academia Mascara, aqui da Heaven Villa Burguis. É uma academia de altíssimo nível, começando pelo atendimento, atendimento 10 barra 10. Foi super bem tratado desde a minha chegada. É claro que já tínhamos entrado em contato com a academia antes, que foi super receptiva com a gente, ficou super feliz em abrir as portas pra gente, e reconheceu o nosso trabalho. Inclusive, queria deixar aqui um grande obrigado ao Antônio, que foi o gerente que me fez o tour aqui pela academia, abriu as portas pra gente, e me permitiu gravar esse vídeo maravilhoso, em detalhes aqui pra vocês, diretamente de Roma, na Itália. O canal Lucas Pinheiro, indo a grandes horizontes. No último vídeo que eu fiz sobre isso, me disseram que a academia estava me pagando pra fazer isso, e não, nenhum centavo. Pelo contrário, eu estava 100% disposto a pagar a diária pra poder gravar aqui, e eles educadamente disseram que não precisava. Limpeza, obviamente, nota 10. Tudo absolutamente impecável, não tenho do que falar, cheiro muito bom em todos os lugares, academia 100% organizada, alteres em ordem, anilhas todas em ordem no seu devido lugar, você vê que realmente o negócio aqui é levado muito sério. Estado de conservação das máquinas, máquinas que parecem ter sido compradas ontem. Excelentes, todas muito, muito boas e novas, inclusive as máquinas de cardio parecem que acabaram de sair de uma embalagem da Apple. Sabe como vem o iPhone quando você compra? É assim que tá. Máquinas de cardio, nota 10, daria até um 12. Excelente, tem todas as máquinas de cardio que você possa imaginar, desde elípticos de última geração, bikes, spinning, simulador de escada, esteira, simulador de corrida, tem um monte de coisa aqui pra você fazer cardio, e até mesmo cardio com os braços, que é uma novidade que eu ainda não tinha visto em muitos lugares. Variedade de máquinas, cara, eu acho que essa seria a nota mais difícil de eu dar um 10, porque é muito difícil você encontrar uma academia que não é voltada 100% ao bodybuilding, mas que tem uma variedade de nota 10. E eu digo pra você que eu dou uma nota 10. A variedade de máquinas dessa academia é muito, muito boa, uma das melhores variedades de máquina, e quantidades que eu já vi, eles não apenas tem halteres de 2kg, até 50kg, mas eles têm 2 pares de cada um dos halteres. Então assim, cara, você tem muito peso, você tem muita coisa pra fazer aqui, e dificilmente você vai ficar com um treino muito repetitivo, porque você pode estar sempre variando aí entre os exercícios monosculares, isoladores, então nota 10 pra variedade. Ou seja, academia nota 10 em tudo, especialmente em comparação ao preço da academia, que eu também acho um preço acessível para a realidade da Europa. É claro que quando falamos de uma mensalidade de 1.430 reais, a gente acha que é uma coisa muito surreal, e de fato é um preço alto, só que pra realidade europeia, nós estamos falando de uma moeda que é a moeda que eles recebem. E 260 reais, se a gente fosse comparar de um pra um, não seria algo tão surreal para o nível da academia. Eu acho que seria super justo. E é o que eles pagam, só que na moeda deles, o que pra gente é um absurdo de caro sim, então a academia nota 10 em todos os sentidos. Minha opinião, comenta aqui embaixo qual que é a sua. Vale a pena ou não vale? O que você achou? Ontem eu estou aqui, em outra academia, que não é muito boa, é pior que as duas que vocês viram, mas estou treinando. E é exatamente isso que eu quero falar pra você agora. Independente de qual seja a academia que você treine, treine. Faça algum tipo de atividade física, e de preferência, inclua musculação na sua vida. Ela vai te ajudar, não apenas com a sua condição cardiovascular, mas também com a sua condição física em geral. Vai te ajudar a fortalecer a sua musculatura, pra que você melhore suas possíveis lesões. Claro, sempre consulte um profissional, mas o importante é que você treine, independente de onde seja, mas que caiba no seu bolso o valor que você está pagando, pela sua mensalidade, e que essa academia possa fazer com que você se sinta bem naquele momento, que você esteja em um ambiente que te traz uma energia positiva. Porque é isso que a gente sente quando a gente está nesse local. Muitas pessoas veem o bodybuilder, e eles não entendem como aquele cara consegue ter tanta constância com aquilo que ele faz. E é exatamente porque nós amamos esse estilo de vida. Nós amamos o simples fato de nos exercitarmos, e de nos sentirmos bem no dia a dia. Então, transforme isso em um hábito, se exercite, pratique musculação, vem pra esse mundo, que eu garanto pra você que você não vai se arrepender, independente de onde se esteja. E graças a Deus o local que você treina, o ambiente que você tem pra você, valorize, mantenha esse ambiente limpo, organizado, faça a sua parte, porque lembre-se que aquele local não é seu, é de um conjunto de pessoas que formam uma família, e que treinam juntos, todos em prol do mesmo objetivo. Um beijo no coração, tamo junto, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.